Quer aprender a desenhar seus personagens favoritos assim como eu faço e todos os desenhistas profissionais? Clique agora mesmo no primeiro link da descrição e descubra um método rápido e simples para aprender a desenhar e a colorir seus desenhos. Então fala galera do meu canal, como vocês podem ver pela thumbnail, hoje desenhando uma nota de R$2, espero que vocês gostem desse desenho, ficou assim o resultado, como vocês podem ver pela thumbnail, eu curti, não ficou como eu esperava, mas realmente é uma dificuldade muito grande desenhar uma nota de R$2, porque as cores não pegam, até pelo próprio material do desenho e também tem que contar que tem um desenho importante. Então desenhar em cima disso tem uma grande dificuldade, então tirando isso eu curti o desenho e queria partilhar com vocês também esse desenho do pai do Naruto, o Minato, então é isso aí, se gostar compartilha, deixa o seu like, se não gostar deixa o dislike também, então é isso aí, valeu, tamo junto e vim com o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.